Olá pessoal, tudo bem com vocês? Em primeiro lugar, feliz ano novo, feliz 2023 e me contem um pouquinho, você foi viajar nesse fim de ano? Ou está viajando, está de férias agora, esse período de janeiro, fevereiro? O seu bichinho está junto com você? Conseguiu levá-lo ou não? Ficou em casa? Deixa eu conversar um pouquinho com você sobre essa questão do trânsito animal. Agora, nessa época de verão, fim de ano, início de ano, a gente pega muitos clientes precisando fazer os atestados de saúde para essa questão das viagens intermunicipais, ou às vezes até interestaduais, se não também para o exterior. Se informe sempre com antecedência em relação a exigências do lugar onde você está indo, do país que você está indo, principalmente esses casos de mudança de país. Cada lugar tem a sua legislação, as empresas aéreas também mudam um pouquinho de uma empresa para outra, as exigências em relação à caixa de transporte, a um limite de peso para levar o animalzinho junto na cabine. E eu não queria deixar hoje de conversar com vocês em relação à questão da vacinação. Às vezes a gente tem na cabeça a vacina antirrábica como a exigência para essa questão do trânsito animal. E isso é verdade, né? Uma das únicas vacinas, assim, que dependendo do local, é a exigência. Mas vários países já exigem também a vacina contra a leishmaniose, né? Toda parte de Uruguai faz essa exigência em relação ao teste da leishmania, né? E mais do que isso, mais do que a documentação, essa questão dos testes, eu não queria hoje que você saísse daqui da nossa conversa sem lembrar que as vacinas, elas protegem o seu bichinho, né? Elas servem principalmente nessas regiões endêpicas de dirofilariose, que é o verme do coração, né? Da própria leishmaniose. Também essas doenças mais comuns aqui do nosso ambiente, a própria sinomose, né? A tosse dos canis, que provoca uma gripe muito chata, uma tosse muito ruim. Não deixe de vacinar o seu amigo, né? Não vale a pena a gente correr o risco de levar o seu bichinho para áreas endêmicas, daqui a pouco ele tendo perdido a oportunidade de fazer o protocolo, né? Então, vem a bichmania, converse com a gente, vamos fazer um protocolo bem completo para o seu amigo, que se você não pode viajar com ele agora nessas férias, quem sabe na próxima ele consegue lhe acompanhar. Tá certo? Conte com a gente na bichmania. Um abraço!